O Banco Central manteve os juros em 13,75% ao ano. Esta foi a primeira reunião do ano do Comitê de Política Monetária que tem a responsabilidade de definir a Selic. A taxa serve de referência para financiamentos, como a compra de um carro ou de uma casa. Os juros também são calibrados para controlar a inflação, subindo-se o comportamento dos preços acelera e caindo quando a inflação se aproxima das metas definidas a cada ano.